Bom, galera, eu tô aqui, a gente tá na nossa turnê, viu, comandante? É uma turnê do canal Delegado da Cunha. O canal Delegado da Cunha é o maior canal policial do mundo hoje, né? Do Brasil e do mundo. E assim, nós temos 3.7 milhões de servidores, somos maiores do que a CNN no Brasil. E o segundo colocado não chega a ter um milhão. E a gente tá levando o canal pra mostrar as polícias do nosso Brasil. Muitas vezes a gente na TV aberta tem acesso somente às polícias de São Paulo, Rio de Janeiro. E Brasil afora, a gente tem colegas e colegas trabalhando. Vocês têm uma fama no Brasil inteiro de serem uma das guardas municipais mais operacionais do Brasil. E eu comecei essa turnê no estado de Santa Catarina. Já gravei no município de Itajaí, vou gravar em Florianópolis e vim aqui tocar essa campainha, né? Eu sou cara de pau, todo mundo sabe. Viu, galera? Eu cheguei aqui, não mandei ofício, tá? Não mandei ofício, não avisei. E é assim que eu vou fazer por todo o Brasil. Eu vou tocar a campainha e tentar ser recebido pelos melhores comandantes. E eu já tô procurando quem tem fama. Então, pra quem não sabe, na minha frente tá o comandante Ferraz, que é o comandante da Guarda Municipal de Balneário. Uma cidade que o prefeito apoia a segurança, que tem um secretário de segurança policial operacional e que tem um comandante que vem da própria carreira. Bom, comandante Ferraz, seja bem-vindo ao canal Delegado da Cunha. O público é seu. Satisfação, satisfação. Falou um pouco então. Agradeço primeiramente. Obrigado por ter deixado eu entrar. Ei, galera, desculpa, eu sou zoeiro. Eu toquei a campainha já desse jeito, quase tomei um enquadro do guarda-féu, mas eu só quero gravar, é pra gravar. Eu sou policial afastado, delegado afastado. Aí o comandante me chamou aqui pra me servir um café. Aqui, normalmente, o meu gabinete é aberto, eu recebo muitas pessoas aqui, moradores da cidade, comerciantes, enfim. Acho que é fundamental ter esse feedback direto, não só por números, né, ter esse feedback direto. Mas, normalmente, é anunciado por telefone. Aí o pessoal subiu aqui, o da Cunha tá aí, o da Cunha tá aí. Eles fazem um quadrado embaixo. Subiu uma galera contigo aqui, né, cara, com satisfação, não deixa de ser um reconhecimento. É, agradeço as palavras e o que eu vejo que faz o Balneário ser diferenciado, desde lá da sua formação, né, que nós fomos feitos pra, na época, eu sou guarda há 11 anos, primeira turma, fomos treinados. 11 anos já é o comandante? Não, comandante não, guarda. Comandante eu tô desde novembro, pouco tempo. Mas, então, em 11 anos de carreira de guarda, o senhor chegou a comandante em 11 anos, é o carreirão, todo mundo. É uma carga muito recente, né? As guardas são muito recentes. Ele é humilde, hein, percebeu? Eu tô tentando elogiar ele no regente. Tem muito a aprender ainda, mas a gente faz o possível, né? Sempre estudando, tentando melhorar um pouco pra ajudar quem tá lá com o pé na areia. Que, por muitas vezes, estive lá e acabei vendo o que eu precisava pra desenvolver o melhor trabalho e é isso que eu tento oferecer à tropa hoje. Essa cultura da guarda mais operacional nasceu da tropa. Por quê? Porque fomos treinados numa cartilha que pregava bens, serviços e instalações. Porém, quando chegamos na rua, a população nos abraçou, clamando por segurança. E, pô, cara, se eu tenho uma arma, tem um colete, uma luz em cima, o crime tá acontecendo ali, qualquer um do povo pode agir, eu vou me admitir? De maneira alguma. Não é o caso de tomar espaço, as guardas não querem tomar o espaço de ninguém, né? Mas é natural que as coisas... Que o trabalho em conjunto. Que o trabalho... E aqui é desenvolvido direto com a Polícia Civil. O que que ocorre? A gente tem uma central que ela... são muitos atendimentos. É muito acionado no 513 em Balneário Camboriú. Nossa matéria-prima, muitas das vezes, às vezes é uma orientação, mas muitas das vezes é o crime. A gente vai atender esse crime, acaba se deparando com elementos de prova de um outro crime. Aí, entra em... entra em... a parceria entra em campo. Polícia Civil, tá acontecendo isso aqui. Por favor, investigue. Eles vão lá, investigam, na hora de cair pra dentro, ligam pra mim, Ferraz, lembra aquela situação lá? Vamos estourar em parceria, preciso do apoio da guarda aqui. A guarda vai lá, todo mundo ganha com isso. Polícia Militar, a gente faz as operações. É uma cidade que, embora tenhamos um efetivo muito bom, 174 guardas... Estamos na cidade grande, né, comandante? Na cidade grande, a gente não consegue estar em todo lugar. Então, existe essa sinergia com o comandante da PM, onde a gente trabalha, ó, eu vou atender aqui, tu atende lá, eu tenho operação aqui, tu faço operação lá, e com isso a gente vai mapeando e consegue dar um suporte melhor pra cidade. Mas eu sei que a coordenação é do senhor. Assim, não tô falando que o senhor tem a ascensão sobre as outras polícias, mas a central de monitoramento em que integra as forças é da Prefeitura. É aqui, é aqui. Esse investimento é do prefeito. Sim. É um prefeito de segurança pública, né? Sim, sim. Porque não necessariamente o prefeito teria a obrigação de ter essa central e de fazer toda essa coordenação. A gente, quando você tem uma guarda desse jeito, é que a gente tem um prefeito que acredita na segurança pública e briga por isso, né? Que é o modelo americano. O prefeito quer que a cidade seja segura, né? E é um sistema que, falando do Brasil, ele vai se consolidando. Uma vez que o Balneário é a cidade mais segura do país, a última pesquisa apresentou isso, por conta desse investimento. Esse investimento não só na tropa, mas em equipamentos e tudo isso. E quem procura, muitas pessoas de fora, vem comprar imóveis aqui. E aumentou bastante a procura nos últimos anos. Pós-pandemia deve ter aumentado a população, porque é uma cidade que as pessoas devem ter procurado para morar na pandemia, não? E as construtoras, elas procuram saber o porquê, fizeram uma pesquisa do porquê que você está buscando imóvel em Balneário Camboriú. Pela segurança? Segurança? Eu acho que está entre as três cidades mais seguras do Brasil. Balneário? Balneário é a mais segura do Brasil. É a mais segura do Brasil. Não saiu desse ano ainda. A última Balneário, galera. Foi em 2018, foi. Em 2019 caiu um pouquinho, foi a número 1 em 2018. Parabéns, parabéns prefeito, parabéns secretário, parabéns comandante e parabéns para a população que apoia o trabalho da guarda, é a população que tem orgulho da guarda, que sustenta a farda azul marinho deles aí na rua, segurando o crime para vocês, parabéns. Obrigado. E esse ano foram 880 operações, é a operação toda a vida. Quanto? 880 operações. Caraca, cara, cheio, os caras que fazem a operação que eu, hein? Nós temos diariamente, nós temos operações... 880 operações? 880 operações. É o meu supervisor, ele que gerencia a rua, ele é o meu capitão de rua. Ele mapeia a cidade, do nada, ele não deixa a tropa ficar parada. Essa troca de paradigma foi feita com a implementação a partir de 2017, o prefeito Fabrício que chamou um secretário de segurança, Caveira, do Paraná. Ele integra a polícia civil. Qual é o nosso secretário? Antônio Gabriel Castanheira. Conhecido da luta, né? Conhecido, conhecido, faixa preto, faixa preto no Moisés. Secretário Castanheira, secretário Castanheira, conheço sua história, secretário, você é famoso. E a partir do momento que ele chegou e implementou as estratégias dele quanto a operação, é a abordagem. Operação, operação. E a abordagem. Muita abordagem? Muita abordagem, muita abordagem. Por quê? Porque esse ano foram 196 foragidos da justiça que foram recapturados aqui. A abordagem. Ninguém chega lá, licença, delegado. Pô, eu estou com uma questão da justiça aí, saiu o meu mandato de prisão. Tem que abordar. Não, para te chegar em 196, imagina quantas abordagens foram feitas, né? E com educação, com respeito, seguindo os protocolos. A gente, inclusive, orienta a população que é necessário esse trabalho, né? Porque assim como tem pessoas de Boêmia, tem pessoas que vêm de outros lugares. Por ser muito populosa, balneária nessa época do ano, eles acreditam que vão ter anonimato aqui. Não vai ter, não vai ter. A gente trabalha bastante. A cidade mais segura do Brasil, vai ter. Tem em nossa... Vai se criar em outro lugar ladrão, né? Aqui ladrão não se cria, né? E eu fiquei sabendo que eu peguei e analisei também o índice de 157 de vocês. Eu, como delegado de polícia que sou e bastante experiência, eu acho que o crime que gera... O líder em gerar insegurança, o líder, o crime que tira a segurança pública, o que dá medo no cidadão, é o assalto, né? 157 a mão armada. Sim, sim. Que é aquela atração de segundo que aquele cara tem domínio sobre a sua vida. E esse crime aqui, ele está lá embaixo, né? O trauma que gera, né? Na vítima é muito grande, né? Um furto, tu pôs, tu fecha o teu carro, tu vai lamentar, obviamente, porque teve trabalho, teve tempo de vida para aquele bem, né? Mas ele não te causa o trauma de um cidadão. Não, uma arma apontada na sua cara, com o cara drogado, com o dedo no gatilho, a sua vida está por um fila do cidadão. Sim, sim. Então, aqui, eles enxergam que o crime deus também não é burro, né? Eles enxergam que não vai dar certo, porque os casos que ocorreram aí não deu certo para eles e a resolução dos crimes nesse sentido, ela é muito rápida, né? Então, eles partem por outros tipos de crime. Ocorrem crimes aqui? Ocorrem. Não é uma cidade extremamente violenta, não é uma cidade que ocorre crimes bárbaros e tal, mas é aquele do dia a dia. É o furto da bicicleta, é o furto do celular, é o furto... E a gente dá importância para isso. Por quê? Porque não evolui, se o cara, se o moleque que viu que na primeira vez que ele, o primeiro celular que ele furtou, o Estado foi lá e reprimiu ele, ele não vai ter, ele vai cansar duas vezes. Agora, se ele vai avançando, 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 avançando e nada é feito, e ele vai ter um embate lá, quando ele já tiver um galgado outros níveis de crime, a coisa fica bem mais complicada, né? Comandante, eu vou pedir, toquei a campanha sem avisar, se o senhor puder entrar em contato com as vias hierárquicas, a gente veio aqui para tentar gravar a atuação de vocês nas ruas, a operação policial, então assim, a gente quer mostrar para o Brasil o excelente trabalho que é feito pelo prefeito de Balneário, pelo secretário, mas o nome deles eu não vou falar, porque eu quero mostrar principalmente o trabalho que é feito pela comunidade Azumarinho, pelos policiais, policiais municipais de Balneário, que controlam boa parte da segurança, então vamos lá tentar as autorizações para a gente poder estar gravando isso aí e mostrando a pegada e a força do trabalho de vocês. Claro, claro, mas antes disso, tem uma rapaziada treinando ali embaixo, o que ocorre? Nossas especializadas aqui, eles treinam antes de assumir o serviço? Sempre? Sempre, duas horas antes, chegam duas horas antes, treinam, eles existem um cronograma de treinamento, além do, eles fazem treinamento físico, de técnicas policiais, não são técnicas de luta, técnicas policiais, justamente para reduzir os riscos de lesão, tanto no nosso operador, como nas pessoas, até mesmo nos conduzidos. E também, como está chegando agora a temporada, no cronograma de hoje, tem a nossa especializada aqui, o GOP, eu, GR, tenho um treinamento de choque ligeiro. Só explica para a galera o que quer dizer a sigla, comandante. O GOP é o grupo de operações preventivas. GOP, grupo de operações preventivas da guarda de balneário. É, que é o grupo tático equivalente a uma ROMO, né? É uma ROMO. É, por padrão, acredito que está padronizando a ROMO no Brasil todo, mas como ainda vai existir... Não para entender. É, mas aqui nós temos o GOP. GOP. E temos o GRR. GRR. Grupo de resposta rápida. Resposta rápida. O que que rola? É balneário, pelas características, muito trânsito, o nosso terreno. O grupo tático percebeu que mesmo tentando ser o mais sério possível, acabava não tendo o tempo de resposta. E esse é o foco que a gente tem. Nossa aviatura tem que chegar em três minutos. Três minutos? Três minutos. Ó, então assim, deixa eu registrar que a gente está gravando, que foi autorizado que ia gravar esse bate-papo aqui com o comandante. Apontou algumas coisas. Cidade mais segura do Brasil no último índice. Três minutos de pronta resposta. Fiquei sabendo que eles estão comprando fuzis. Não está adquirindo fuzis 556. Treinamento físico e de técnicas policiais antes de entrar na ronda. Esses itens, galera, para vocês, essa é a missão da gente estar viajando o Brasil. A gente está viajando o Brasil para mostrar que a gente tem muita polícia de primeiro mundo no Brasil que não era visto. Então, essas coisas simples que o comandante falou, esclarecendo para vocês, são padrões internacionais. O homem ser treinado, reciclado, manter preparo físico, estar com o comandante junto, armamento, equipamento. Então, colegas, vocês policiais que são de outras guardas que estão vendo esse vídeo, aqui, ó, o negócio do comandante Ferraz falou que eu vou insistir. Deixa o teu polícia fazer treinamento físico e treinamento de defesa pessoal antes de entrar na ronda. ronda, faça a manutenção do preparo físico do seu homem. Ele vai precisar dele na operação para salvar a vida dele e dos outros, né? É um investimento, é um investimento. Mas comandante tem muita gente... Porque esse cara, ele não vai me botar a testar... Mas o cara se diz age, comandante, porque se as duas horas a mais de ronda vai fazer... Ele acha assim, ó, tem comandante aí que acha, com todo respeito, que são duas horas a menos de ronda. Só que eu, esse cara, talvez ele esteja duas horas a menos, mas as horas que ele tiver, ele vai estar muito mais preparado e efetivo, né? Sim, são vários fatores, são vários fatores. Se ele chega direto, ele cria essa rotina, ah, mais um dia, mais um trabalho, aí ele começa a comer, fica sentado 12 horas comendo e tal, daqui a pouco um policial jovem já está... Já está com problema de saúde, é uma carreira estressante. Então, quando o policial, ele chega aqui e antes do trabalho, ele tem esse período de, não só físico, mas de inserção mental, onde ele limpa a cabeça, ele se prepara para quando ele sai, ele sai focado, ele sai com gana de trabalho pela rua, ele sai querendo pegar. Show, parabéns. E, então vamos dar uma olhada no treinamento lá, vamos lá? Vamos lá. Se quiser dar um rola junto lá, nós convidados. Eu estou machucado, eu estou machucado. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.